Sabemos que nem tudo que é legal no que diz respeito à religião costuma ser também moral. Muitas coisas são normais para qualquer mero mortal, mas às vezes é diferente para aqueles que foram chamados para um sacerdócio aqui na Terra. Nesse vídeo você vai ver o padre José Augusto sentando a lambada em padres e pastores que foram chamados ao ministério da simplicidade, mas querem viver como reis aqui nessa Terra, ostentando riqueza e luxo. Às vezes na sua cabeça agora você imagina vários nomes de líderes religiosos que estão usando a fé simplesmente para ostentar aqui nessa Terra. Quem são esses líderes? Você vai ver agora. Você que já nos acompanha aqui, você sabe que é muito importante você dar um toque aí no botão curtir. E você que está chegando agora e não conhecia esse canal, muito prazer, é muito importante você se inscrever, dar um toque aí no botão curtir, ativar o sininho para poder receber todas as notificações e ficar junto com a gente aqui, porque aqui nós acompanhamos tudo o que acontece no mundo gospel e também na grande mídia. Há um ditado que diz que nem tudo que é legal é também moral. Inclusive o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, ele diz, eu posso fazer de tudo, mas nem tudo me convém fazer. Mas infelizmente nos dias de hoje, o que nós estamos vendo é justamente muitos líderes religiosos fazendo ao contrário. O fato de muitos desses líderes terem um poder maior de influência sobre uma comunidade, vem fazendo com que muitos deles peguem aquilo que é legal e usem nas suas vidas de uma forma imoral. E com isso, nós estamos vendo muitos líderes religiosos que foram chamados por Deus para o ministério da simplicidade, viverem como verdadeiros reis aqui na terra, ostentando luxo, dinheiro e poder. De contrapartida, uma palavra do padre José Augusto foi aplaudida de pé, tanto por católicos quanto por protestantes. Pois o padre José Augusto não deixou barato e falou na cara desses líderes que estão usando o que é legal de uma forma imoral. Veja o vídeo. De uma forma imoral. Veja o vídeo. Eu, eu não estou dizendo, não estou me referindo a vocês, eu estou falando para mim. E como eu preciso, diante desse tempo ainda que me resta, para eu ganhar a minha salvação, porque pouco tempo me resta para eu ganhar a salvação. Então eu quero pedir uma coisa para vocês, me ajudem a não ser ganancioso. E eu vou começar dizendo assim, olha, se um dia vocês me verem, eu entrar num carro de luxo, e sair num carro de luxo, e eu dizer que aquele carro é meu, por favor diga para eu criar vergonha na cara, que eu não me tornei sacerdote para andar num carro desse. Eu quero que vocês me ajudem. Eu posso andar num carro de luxo, de vocês, de carona, mas eu não posso ter um carro de luxo, porque eu sou sacerdote, eu não posso ter. O carro que eu tenho, que eu devo ter, tem que ser um carro que um pobre possa comprar. Um carro que um pobre possa comprar, é um carro que eu posso ter. O que o pobre não pode, eu não posso ter. Então me ajuda, é só ligar aqui, 312-3186-2000, e dá o seu recadinho lá. Encontrei o Paz Augusto, ele saiu de um carro de luxo, dizendo que o carro era dele. Se vocês me verem, eu andando com roupa de marca, roupa de marca, é aquela que o pobre não pode usar. Se vocês me verem, me chamem a atenção, porque eu sou sacerdote, não posso andar de roupa, com roupa de marca. Se vocês me verem com um celular de última geração, eu estou falando de última geração, porque todo mundo hoje tem celular. Mas um celular de última geração, se você ver eu com um celular de última geração, ligue e diga, para eu criar vergonha na cara, porque eu tenho que usar um celular que um pobre usa, não o que um rico usa. Quem é rico pode usar, eu sou padre, eu não posso usar. É por isso que eu estou debatindo. Para não ter que me preocupar com essas coisas. Mas se vocês me verem, me chamem a atenção. Tenham coragem de falar. Porque se você não me ajudar, e eu for para o inferno, eu vou por culpa tua, que me viu e não falou nada. Isso se chama omissão. Se chama pecado de omissão. Porque se você tem coragem de falar para os seus amigos, se você tem coragem de falar para outras pessoas, e não tem coragem de falar para mim, você é um covarde de não falar. Então venha falar. Eu não vou te morder e não vou te matar. Mas me tire do caminho errado. Porque eu não posso entrar. Porque eu preciso acumular tesoura no céu, disse Jesus. Eu preciso acumular tesouro no céu, não na terra, aonde a traça corrói. E depois dizer que aquilo ali foi providência que Deus me deu. Se Deus me deu, é para dar para quem não tem. Porque não pega bem. Eu, sacerdote, com um carro de luxo. Com um celular de última geração. Sendo que o da geração passada dá para usar da mesma forma. Porque é isso que o Papa Francisco está falando. Porque é fácil aplaudir o Papa Francisco quando ele faz e diz. Porque eu até inverti, né? Ele faz para depois dizer. Ele vive. Ele procura viver. E depois eu dizer que eu estou com o Papa Francisco. E você, o que achou da palavra do Padre José Augusto? Estaria José Augusto um tanto quanto extremista nas suas palavras? Estaria certo o Padre José Augusto de chamar a atenção dos seus colegas de episcopado da forma que ele disse? Queria aproveitar e pedir para que você deixe aqui nos comentários o que você acha dessa palavra de exortação do Padre José Augusto. Queria aproveitar e pedir para você, para que você não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Que você possa estar ativando o sininho para poder receber todas as notificações. E eu estou esperando você aqui no próximo vídeo. E você, o que achou da palavra do Padre José Augusto? Estaria José Augusto um tanto quanto extremista nas suas palavras? Estaria certo o Padre José Augusto de chamar a atenção dos seus colegas de episcopado da forma que ele disse? Queria aproveitar e pedir para que você deixe aqui nos comentários o que você acha dessa palavra de exortação do Padre José Augusto. Queria aproveitar e pedir para você, para que você não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Que você possa estar ativando o sininho para poder receber todas as notificações. E eu estou esperando você aqui no próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto